Atenção Camboriú na ponta nos mil e cem, dois corpos Clube segundo, um para raio vencedor Vários, Dr. Vicente, dois Tramonto Dois, Olímpico e Dublin, três, Icarus Flight Cruzaram os mil metros nos nove centros Agora e a ponta de Camboriú Três e quatro para Clube em segundo Três, raio vencedor, vários, Dr. Vicente Depois, Olímpico e Dublin, Tramonto Icarus Flight, sem alterações Segunda parte da curva, Camboriú Dois e três, Clube segundo, dois e três Para raio vencedor, vários, Dr. Vicente Depois, Olímpico e Dublin, Tramonto Último, Icarus Flight, segunda parte da curva Clube mais aligerada, vai atrás De Camboriú, raio vencedor, depois Entraram pela final, seis cento sinais E a ponta de Camboriú, Clube segundo Raio vencedor, terceiro, Dr. Vicente Em quarto, Olímpico e Dublin, em quinto Icarus Flight, em sexto, busca o quinto Camboriú na ponta, raio vencedor, avança por dentro Vem buscar o segundo lugar, Dr. Vicente Lá por dentro, em quarto, na ponta Camboriú, Clube segundo, Camboriú Clube, raio vencedor, Dr. Vicente Depois, Icarus Flight, Camboriú A cento e cinquenta, dois corpos Clube segundo, Camboriú Na ponta, Clube segundo Camboriú de bandeira Bandeira o melhor Cruzando a faixa final Pois Clube, Dr. Vicente Tá aí, largaram e chegaram Sete, cinco e três Atrifeta, pra quem jogou nesta Tá aí Ganha Camboriú Segundo, Clube Terceiro, Dr. Vicente Alô, Renan Pinho Alô, Renan Pinho Alô, Renan Pinho